O São Paulo jogou com Valdir Pérez no gol, Getúlio Gassin, Dario Pereira e Marinho Chagas. O meio campo com Almir, Renato e Everton. O ataque Paulo César, Capeta, Serginho Chulapa e Mário Sérgio. Técnico Chico Formiga, ex-Santos. O time do Peixe com Marola no gol, Suemar, Mauro Neto e Washington. Chicão, Eloy e Pita, Claudinho depois Nilson Dias, Palinha e João Paulo depois Ronaldo. Técnico Doutro Menezes. Paulo César coloca-se à frente, Mauro. Suemar chegou, mas com ele Everton. Ainda Everton. Virou, Paulo César, trabalhou, Mário Sérgio. Nossa, Neto! Mário Sérgio. Enfeitando na área do Santos. Dario Pereira. Marinho. Serginho encostou ali no meio e é pra ele. Protegeu bem. Serginho na jogada que ele gosta. Marola. Marinho. Marinho. Voltando pra Marinho. Marinho. Cruzou. Mário Sérgio deixou. Serginho virando. Tiro de meta apenas. Washington para cobrança do lateral. Deu a João Paulo. Voltou. Pita. Outra com João Paulo. Passou por Dario. Olha só pra Claudinho. Valdir Pérez. João Paulo. Everton. Renato. Paulo César. Mário Sérgio. Outra pra Paulo César. Mário Sérgio. Por cima. Vai Serginho. Olha só pra Paulo César. Marola. No pique. A bola sobrou pra Marola. Mas não sei se estava valendo ou não. Eu tenho a impressão que o jogo já estava paralisado. Não, Carlos Eduardo? O Marola está com o braço lá. O braço esquerdo. Um problema. Deve ter sido um chute do Paulo César contra o Marola. Que a posição do Serginho no toque de bola de Mário Sérgio era perfeita, hein? A defesa dava condição à entrada do Serginho. Renato em boa descida. Ainda ele. Marinho. Virou tudo. Olha a chance de Everton. Serginho. Outra com o Marinho. De lá. Marola. E o Washington tocou na bola a escanteio. Que boa defesa de Marola no chute de Marinho, Dudu. Tá boa jogada de Serginho pro Marinho. E o Paulo César fechou demais. Getúlio definido. Serginho vai pra perto da barreira. Almir fica um pouco atrás. Autoriza João Leopoldo Aieta. Getúlio. Marola. Foi buscar o goleiro do Santos. É cumprimentado por Serginho. RTC 81. Um novo tempo. O Cidacentista tentando incentivar. 0 a 0, Santos e São Paulo. Uma marca de 25. Primeiro tempo. Olha a sobra. Pita. Gacen. Jogada complicada. Paulo César salvando ali. Elói outra vez. Dario com defeito. Pita tentou virar. Bateu. Palinha. Tentou limpar. Gacen cortando. João Paulo com Almir por perto. Lançou. Subiu Claudinho. A sobra pode ser de Chicão. Desviou pra Suemar. Bateu de lá. Nossa. Chute de Suemar com efeito. Que perigo nessa. Getúlio lançou. Serginho e Neto. Serginho. No fundo. Na área. Serginho. Penalti. Colo de contra Serginho. Marcou João Leopoldo Aieta no nome. Reclamam os jogadores do Santos. Marcou. Incontinente. Sem dúvida. O árbitro Aieta com muita convicção. Não, Carlos Eduardo. É, ele não teve dúvida. Ele correu pra marca. Realmente estava acompanhando e tinha boa visão. Estamos próximos agora da marca de 32. Chicão disse pro Serginho que pênalti não vale. Ah, é? É. Ele já puxou o Serginho pela camisa e disse, ó. Ele tá perto, ó lá, lá. Catilhando. E pão com o Serginho. Serginho definido. Autoriza a Aieta. Marola no centro do gol. É o gol. Do São Paulo no mundo. Serginho cobrando o penalti. 32 no primeiro tempo. 1 para o São Paulo. 0 para o Santos. Getúlio conseguiu o parque pra Paulo César. Outra vez com Getúlio. Tentando enganar a Washington, cruzou. Eloy tirando. Renato nessa. Preparou pra Everton. Serginho. Olha só. Se bateu. É o gol. Serginho. Aí ele esperou a movimentação de Aieta. Olhou pro Bandeira. Bandeira corria pro meio. Confirmando a gol do São Paulo. Serginho no centro esquerdo de Marola. 41. São Paulo 2. Santos 0. Morumbi. Balinha. Suemar. Quatro jogadores do Santos na grande área. Pita subindo. Colocou o Valdir Pérez. Que linda defesa de Valdir na cabeçada de Pita. Bonita jogada. Joga fácil esse moço. Serginho. Serginho arriscou de lá. Marola. Olha a bola. Nossa. Teve sorte. E a bola saiu. Escanteio para o São Paulo bater. Everton. Getúlio. Paulo César no meio. Boa chance do São Paulo. Virou. Outra chance. Serginho pode sair agora. Marola. Grande defesa de Marola. Neto fica contundido. Pisou mal no terreiro. No giro de Serginho. Que enfiou para o gol. E a defesa do goleiro excelente. Continua São Paulo. 2. Santos 0. No Morumbi. Getúlio penetrando. Tentou com Mário Sérgio. No meio para Paulo César. Bela penetração. 30 minutos. Um pouquinho mais. Paulo César. Renato. Paulo César. Olha aí. Serginho. Vai fazer. É o terceiro do São Paulo no Morumbi. Está muito fácil para penetrar na defesa do Santos. Paulo César tem tido chances seguidas. Agora proporcionou a chance a Serginho para fazer o terceiro. 31. Etapa final. Serginho outra vez. São Paulo. 3. Santos 0. No Morumbi. Pita com esta chance. Suemar também ali na linha da bola. Autorizado. Pita colocou. Golaço. Linda cobrança de Pita. Encobrindo a barreira. Batido totalmente o goleiro Valdir Pérez. Pita. Numa cobrança perfeita. Diminui o placar no Morumbi. São Paulo. 3. Santos 1. Campeonato Paulista 81. Preparando a cobrança Suemar. Autoriza a Ieta. Olha a chance do Santos. Chicão. É o segundo do Santos. Neto. Displicência do time do São Paulo que ganha por 3. Olha a confusão lá no gol com o Valdir Pérez. Neto, Palin e outros. Everton encostou em Neto. Gacem empurrou o Neto pedindo para ele sair ali da confusão. Chicão fez o segundo do Santos no Morumbi. Diminuindo o placar nesse finzinho de partida. 3 para o São Paulo que está brincando em campo. 2 para o Santos que resolveu agora tentar descontar no placar. Esgotado o tempo regulamentar. Valdir Pérez ganhando um pouco de tempo. O desvio de Mauro. Vai terminar o clássico. A fita João Leopoldo Aeta. Termina no Morumbi. São Paulo ganhava fácil por 3 a 0. E agora passa até que um certo sufoco no finalzinho. com 3 a 2 apenas. Amém. Amém. Amém.